Fala galera, olá a todos, Franciato Games, estou dando mais um vídeo para vocês Hoje é a nossa Mega Base Hoje eu vou em busca da revanche contra o Toadstool Será que dessa vez vai dar certo? Será que deu ruim? Eu pulei novas estratégias que acabaram dando mais ou menos certo Mas no final de conta, vocês vão ver o resultado final Que vai ser bem interessante, tudo bem? Então, nos encontramos daqui a pouco ao final da Mega Base Nosso episódio de hoje, gente Nós vamos tentar a revanche contra o nosso Toadstool Mas para isso Nossa, eu tenho ofício Eu vou ter que me preparar para fazer essa luta com mais algumas coisas Vou ter que voltar lá em cima para pegar algumas roboletas E aí quando eu tiver completado tudo, eu volto para vocês, tá? E também eu acho que vou esperar um pouquinho Ver se os Depth Worms acabam não atacando, tudo bem, gente? Então, vamos nessa Certo, gente Já estou aqui com meus parcerinhos Estou com seis Rock Lobsters Tudo bem? Então Agora é só partir Para o Abraço E recomeçar A nossa estratégia de batalha Contra o Minizinho E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 No vídeo de hoje eu até me esqueci de usar aqui as baleias, vou até comer uma aqui Para ela ficar me recuperando aos poucos Bem gente, como eu falei para vocês, eu matei o Toadstool E agora nós vamos dar para cá, nós vamos fazer a nossa estatua devido Tudo bem, como eu estou sempre fazendo aqui Vou só olhar aqui a figura do Toadstool, mais um monumento para a nossa sala Acho que mais ou menos aqui, não, mais Mais um pouco Errou, de novo Yes E com isso gente, eu paro o episódio daqui, cumprindo mais um estado aqui E você já deve saber quem é o próximo que nós vamos atrás Aquele mesmo, Klaus Tudo bem? Então isso é o que a gente para o vídeo do episódio de hoje Enfim galera, esse foi o episódio de hoje, episódio sofrido, muito sofrido, tudo bem Mas mesmo com toda dificuldade, deu de fazer do início, toda a luta Os Rock Lobsters acabaram perdendo o efeito dele muito rápido, eu fiquei chateado com isso Mas paciência Então, no mais é isso aí Na semana que vem eu vou em busca da bolsa do Klaus para pegar a penúltima estátua Não, penúltima não, ainda falta o Krab King Estamos indo em busca de todas as estátuas disponíveis que estão faltando na nossa sala das estátuas Então, no mais é isso aí Se gostaram do vídeo, já sabe, deixa seu like nele Se inscreve no canal, se gostando muito, comente o que vocês acharam Nos encontramos aí semana que vem com mais um episódio da nossa mega base Até a próxima, falou Tchau, tchau Klaus, semana que vem